Gente, olha isso, tudo alagado, olha o esgoto todinho, céu aberto, as casas, olha, tudo entrando para dentro das casas, o esgoto, tudo, eles vieram aqui, tentaram resolver, não conseguiram, olha o tamanho do buraco, olha, tudo cheio, olha, tudo cheio. O esgoto todo, olha, o esgoto entrando dentro das casas e os moradores, olha isso que absurdo, olha, a prefeitura não se pronuncia a respeito, olha, entrando tudo para dentro das casas, olha, 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 não dá nem para entrar dentro de casa, olha, tem que entrar de bota, olha, não tem como entrar, tudo alagado, Olha, 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 cheio de água, olha, tudo alagado, olha, tudo alagado, vou tentar o todo, tudo alagado. Olha, 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 tudo alagado, de esgoto.